Ô Rodrigão, e aí, cadê as modas? O senhor tá um aqui, vamos ver aqui que tem. Ô, põe aí, pô, show, caramba, sem música. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou lá pro boteco, hoje eu vou farrear. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou enxergar, hoje eu vou me acabar. Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo, eu bebo uísque com cerveja, gelo e vinho. Pode ser do caro, do importado ou do barato, mas eu gosto daquele que dá um bom resultado, eu disse. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou lá pro boteco, hoje eu vou farrear. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou enxergar, hoje eu vou me acabar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou lá pro boteco, hoje eu vou farrear. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou enxergar, hoje eu vou me acabar. Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo, eu bebo uísque com cerveja. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, hoje eu vou me acabar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou lá pro boteco, hoje eu vou farrear. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, hoje eu vou enxergar, hoje eu vou me acabar. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou lá pro boteco, hoje eu vou farrear. Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar, vou enxergar, hoje eu vou me acabar.